Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Afirma a voz, afirma a voz Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer o que a história nunca viu Vem cumprir o descrito em Joel Afirma a voz, afirma a luz Afirma a luz Afirma a luz Afirma a luz Arriba o Senhor 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 E você O sangue Arriba o Senhor E você Arriba o Senhor E você E você E você Arriba o Senhor Arriba o Senhor E você 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 E você